Fala galera, tá começando mais um Soda Pop, depois de algumas semanas sem fazer vídeo, mas finalmente o Soda Pop está de volta com o seu primeiro vídeo de 2016. E o assunto da vez é o lançamento do filme Snoop e Charlie Brown, o filme. Primeiramente eu queria pedir desculpas pelo sumiço com os vídeos, algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando por que não estava saindo mais vídeo no Soda Pop. E a razão é exatamente a questão de trabalho, problemas pessoais, fim de ano como sempre é muito agitado. E por conta disso fazer o especial de Natal, fazer os vídeos comentando os quadrinhos, quer dizer, tudo acabou que eu não consegui fazer nada, essa que é a verdade, por uma sucessão de problemas. Mas o Soda Pop está de volta, como eu disse, para falar do filme Snoop e Charlie Brown, que chega agora 14 de janeiro nos cinemas, e eu já assisti. O filme é um tributo, uma verdadeira homenagem, tanto ao criador quanto aos fãs de Snoop e Charlie Brown. O filme mais parece um episódio especial, um episódio estendido, eu diria. Um episódio de Snoop que dura uma hora e meia, mais ou menos. O que não é ruim, muito pelo contrário. O filme acaba resgatando e relembrando a nossa infância com esse clima de episódio, mostrando o cotidiano dos personagens, de Charlie Brown, Snoop e de todos os amigos deles. É fantástico, a qualidade da animação e o cuidado que eles tiveram de tanto manter a fidelidade e a essência do desenho, de todas as características, tanto do traço dos personagens, como os adultos que a gente não escuta a voz, a gente escuta aquele... Enfim, é foda, é muito legal mesmo. Uma coisa bem característica. Os adultos nunca foram o foco de Snoop e no filme não é exceção à regra. A essência está lá. A essência dos personagens foi mantida muito respeitosamente. É um filme feito para os fãs. E é claro, quem também não for fã vai gostar do mesmo jeito. A trama do filme é muito simples e parte do princípio que Charlie Brown está começando um novo ano letivo na escola com seus amigos e chega uma aluna nova. E é claro, foi um alvoroço. Todo mundo fica empolgado para saber quem é a nova aluna ou aluno. E a chegada dessa aluna acaba meio que mexendo com o Charlie Brown, que daí por diante tenta conquistar e chamar a atenção da menina. Ele meio que acaba se apaixonando por ela. E o filme todo vai desenrolando essa apaixonite que ele tem pela menina e de todas as maneiras que ele tenta chamar a atenção dela ou se aproximar dela. Mas a timidez impede, ele é desengonçado, toda vez que ele tenta um contato acontece alguma coisa. Enfim, o filme parte dessa história bem simples. Mas ao desenrolar disso a gente vai vendo muitos acontecimentos inusitados. Vemos o Snoopy apoiando o Charlie Brown e tentando dar lá uma força. E é fantástico, é incrível. É uma coisa completamente descompromissada. É feito para agradar os fãs, para relembrar a infância. E é claro, para que a nova geração tenha a oportunidade de conhecer Snoopy e Charlie Brown. Eu não preciso nem dizer mais nada sobre o quanto eu fiquei feliz com esse filme, que foi desenvolvido pela Blue Sky, a mesma de Rio e de A Era do Gelo. Então não dá para esperar outro trabalho diferente desse mesmo nível de qualidade. É incrível, galera. Eu gostei muito. Mas se você quer um filme de animação, com comédia, uma coisa bem escrachada, algo tipo Minions, Meu Malvado Favorito, enfim, essas coisas, não. Snoopy não é esse tipo de filme. Ele não tem essa comédia exagerada. Ele tem sim uma comédia bem inusitada, bem escrachada em algumas coisas, mas o filme não vai te fazer gargalhar de rir. Mas as situações de comédia estão presentes no filme. É de uma leveza, eu diria. Não é uma comédia exagerada. Você vai rir, você vai se divertir com as atrapalhadas do Charlie Brown e as travessuras do Snoopy. É realmente muito agradável. E é exatamente como é o desenho. Não perde em nada. Só vale ressaltar algumas coisinhas, como a dublagem, tanto na versão americana como na versão brasileira. Então, na verdade, mais pela versão brasileira que chamou mais a minha atenção. Que a voz do Charlie Brown não é aquela voz madura, de adulto, que a gente costuma ouvir no desenho. Eles optaram por uma voz bem de criança, uma voz de criança mesmo, para dublar o Charlie Brown. O que eu particularmente estranhei bastante, essa escolha deles. Mas muito provavelmente essa escolha veio lá de fora, de colocar realmente vozes de criança para fazer. Não é ruim, mas para quem está acostumado com aquela dublagem antiga, a gente estranha um pouco. A voz do Snoopy é a mesma, não mudou nada. A dos bichinhos que estão no filme não é nada diferente. Mas, realmente, essa dublagem do Charlie Brown é que eu estranhei um pouco. Mas não compromete o filme, vocês vão se divertir do mesmo jeito. É um filme de comédia, com romance, amizade, aventura. Mas tudo na dose certa. É um filme que é para te agradar, para ser agradável. E até para refletir um pouco sobre essa questão de gostar, de amar, de se entregar para alguém e de tentar impressionar alguém. Ainda mais hoje, nos tempos em que vivemos, onde app, aplicativos de relacionamento dominaram o mercado. E conhecer alguém que se entregue de verdade e que queira impressionar uma pessoa é extremamente difícil. E acho que o filme do Snoopy traz um pouco disso no final. Ele revela uma mensagem sobre entrega, sobre amor, sobre você ser quem você é de verdade e como isso tem grande valor. Honestidade, sinceridade, humildade, coragem e gentileza. Essas são algumas das mensagens que o filme do Snoopy nos entrega no final. E talvez esse seja o ponto mais alto do filme. Então, o filme vai estrear dia 14 de janeiro e eu convido vocês a irem ao cinema e assistir Snoopy e Charlie Brown, o filme 14 de janeiro nos cinemas em 3D e 2D. Então, assistam! E não vou deixar de dar os meus recados. Primeiramente, eu quero dizer que o Sodapop voltou, só para lembrar. E quero convidar vocês a se inscreverem no canal, a curtir a página, compartilhar se gostarem do vídeo. E depois comentem quando assistirem Snoopy se gostaram, se não gostaram do filme. Eu, particularmente, gostei. Minha nota para ele é 4 sodinhas, o filme é muito bom e traz muitas referências, muitas homenagens bem bacanas. Então, é isso, galera. Se inscrevam no canal, ajude o Sodapop a crescer cada vez mais. Então, é isso, galera. Até semana que vem. Um feliz 2016, com muita saúde, paz, amor e harmonia entre todos nós. Ok? Até semana que vem, com mais Sodapop. Tchau, tchau! E aí E aí